Estamos de volta, esse é o nosso Visita. Muito obrigada pela sua companhia nesse domingo de manhã. É um prazer tê-lo aqui, tê-la por aqui na nossa sala de estar. E aproveite, participe. É só entrar na sua rede social favorita, usar a hashtag Visita na Record. Pode postar uma foto, um vídeo. O importante é interagir com a gente. E agora, né? Vamos pensar aí, falando em outono, inverno, aquele tempo geladinho, né? Você já pensa no quê? Nas gripes, nos resfriados, né? Então, manter o sistema imunológico bem amparado ajuda muito. E como que a gente faz isso, hein? Como será? Quem vai nos esclarecer muito mais é a nutricionista Denise Real. Seja muito bem-vinda ao Visita. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Prazer é sempre nosso, viu? De receber todos os convidados por aqui. E ainda mais pra falar sobre saúde, né? Que é aquilo que todo mundo busca. Primeira coisa que a gente fica pensando. Quando entra outono, entra inverno, por que que o nosso corpo já dá uma sensação, aquela baqueada? O que que acontece dentro do nosso organismo? Quando muda o clima, o nosso corpo acaba tentando se adaptar a essa temperatura diferente. Porque ele tem uma tendência a manter uma temperatura mais estável corporal. Em torno de 36, 36,5. Então, é como se ele estivesse lutando pra manter essa temperatura em virtude da temperatura externa. Então, já causa um certo estresse metabólico. Que interessante! Por isso que a gente tem vontade de comer mais, então? Isso, e também aumenta o gasto energético. Porque é como se fosse um trabalho a mais pro organismo manter essa temperatura mais alta. É como se estivesse colocando mais lenha na fogueira, né? Pra ajudar essa temperatura a ficar mais elevada. Porém, as pessoas muitas vezes utilizam esse pensamento de Ah, eu preciso então comer mais, meu organismo precisa de mais energia, mas acaba perdendo um pouquinho a mão. E por que que acontece isso com o nosso organismo, né? Gripe, resfriado, tem gente que fala aí na sua casa, tenho certeza. Ai, minha garganta, não, é porque mudou o tempo. Aquela frase clássica. O que que acontece aí? Tá faltando alguma coisa? A gente não se preparou pra isso? Talvez é isso? Não sei. É, pensar na imunidade a gente tem que pensar o ano todo. E claro que com a temperatura mais gelada, a gente pode ter mais contato, fica mais fácil a transmissão viral também. Então, aumenta essa quantidade no ar, então a gente pode ficar mais exposto. Porém, o que nos cabe, que é o nosso sistema imune, tem que estar bem amparado, tem que estar bem com todas as ferramentas, bem armado. E pensando, né, na imunidade, sim, a alimentação, ela contribui e muito. Então, vamos pra esses segredinhos que todo mundo quer saber aí, como é que a gente faz pra melhorar o sistema imunológico, se fortalecer. Eu sei que a gente já tá em pleno outono e inverno, de repente você aí já pegou um resfriado, já pegou uma gripe, mas a todo momento tá em alerta com a alimentação é fundamental. Sim, sim, inclusive durante o acometimento, né, durante esse estado viral, é importante também pensar na imunidade. E não só como prevenção, mas durante o tratamento. Na alimentação, a gente tem que pensar em quanto mais natural, mais o corpo reconhece, absorve e utiliza esses fatores como benefício. Eu gosto de colocar uma listinha, como dicas, né, Thaís, como pensando em imunidade. Então, alguns moduladores, a vitamina C, que é muito conhecida, que já é bem tida, né, até como suplementação pra combater os vírus. E tá mais nos cítricos, nos alimentos mais cítricos, as frutas mais cítricas. Laranja, limão. Laranja, limão, tudo aquilo que dá aquele, né, aquela sensação azedinha. E aí, pode usar na comida, pra temperar, fazer sucos também. Zinco, zinco e selênio, tem se falado muito. Eles ajudam, inclusive, ao nosso corpo formar células combatentes aos vírus. Então, ele ajuda o nosso sistema imune. A parte leucocitária, sabe a parte, quando a gente vê lá os exames. Isso, células T, isso mesmo, os linfócitos, que vão lá combater. Então, muitas vezes, a gente tem o contato, porque não tem como também, né, se abster de tudo, ficar afastado de tudo. Mas esses micronutrientes ajudam ao corpo responder mais rápido. E muitas vezes, você não chegar a ter um sintoma mais... Vai te derrubar aquilo, não? Isso, um sintoma mais grave. Exato. E zinco e selênio tem nas oleaginosas, sabe, nos feijões. Tem nas castanhas, nozes também, nos vegetais também, verdes escuros. Então, tudo isso dá pra gente inserir no dia a dia, na nossa refeição trivial. E? E? A vitamina D. Eu falo que ela é, assim, a minha menina dos olhos, porque quando eu comecei a estudar sobre a vitamina D, eu vi que ela está inserida em quase todos os processos do nosso organismo. Olha, eu fico feliz em saber disso, viu? Porque fui no consultório esses dias, minha gente, agora eu vou contar um pouquinho sobre mim. A doutora falou assim, nossa, sua vitamina D tá muito boa, hein? Eu falei, doutora, eu adoro tomar sol. Ela falou assim, é muito raro o pessoal chegar no consultório e falar que toma sol. Não, geralmente toma uma pílula de vitamina D, o que também não é problema algum, é isso? Sim, tem um aspecto da vitamina D que o nosso corpo, ele não fabrica. Então, realmente, a gente tem que ter o consumo externo e também a inserção solar. E muitas vezes, só pela alimentação, Thaís, não dá conta. Não dá o suficiente. Então, eu falo, poxa, não vamos deixar de lado a alimentação, mas a suplementação e a inserção dos raios solares também são importantes. E mesmo porque tomar o sol tem que ser sem uso de protetor, de proteção solar. Então, a gente costuma indicar braços e pernas pra ajudar a formar essa vitamina D ativa no corpo. Ela ajuda o sistema imune. Vitamina D ajuda também a formação e preservação óssea do organismo. E também tá envolvida até com melhora de resposta pra quem tem diabetes e outras doenças crônicas também. Gente, vitamina D pra tudo. E disposição, né? Que é o que a gente busca em qualquer estação, né? Pro dia a dia. Quer dizer, outono, inverno, o solzinho aparece de vez em quando, mas quando ele aparecer, você corre pra ele. Vai lá na janela, é válido, né? Coloca lá as perninhas, os braços. É o que a gente faz com as crianças, por exemplo, né? A gente esquece de fazer pra gente. Os recém-nascidos precisam tomar aquele solzinho, né? Prevenir que tenha isso, enfim. Mas o que é interessante também, importante dizer, no verão tem aquela orientação, né? Antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, porque o sol é muito forte nesse intervalo. Outono e inverno, não necessariamente, né? Porque o solzinho é mais fraco. Isso, a gente até sente, né? Que é menos quente, exatamente pela lonjura que ele fica. Ele fica mais afastado da terra, então acaba não tendo tanto a inserção desses raios maléficos que a gente evita. E tem aqueles alimentos que não podem faltar de jeito nenhum, sabe? Na nossa rotina, na nossa semana. Sim, tem, incluindo nessa listinha, vamos continuar essa listinha aí. Eu gosto muito de falar sobre as fibras. As fibras que estão nas frutas, nas cascas das frutas, dos legumes. Então, sempre que possível, fazer uma alimentação mais rica em legumes, frutas, folhas também. No inverno, às vezes, a salada, a gente torce o nariz. Que tal fazer um refogadinho? Uma escarola, um repolho refogado, apetece mais. Então, as fibras, os iogurtes também tem, os fermentados acabam tendo, os probióticos. Probióticos a gente encontra onde? Probióticos são nas frutas, verduras e legumes. Também, olha só, gente. Os prebióticos, perdão, os probióticos já são, é que são termos bem parecidos, né? Então, prebióticos vêm desses alimentos, os probióticos já são os micro-organismos. Então, os probióticos nós já temos no nosso corpo todo, né? E especificamente a gente está falando no intestino. E o probiótico, eles muitas vezes podem estar em alguns produtos já industrializados. Pode ter numa kombucha, pode ter no iogurte e às vezes até manipulado em forma de sachê ou em forma de cápsulas também. Quando a gente lê lá, é bifidobactérias, lactobacilos. Então, essas são as bactérias benéficas para o nosso organismo ajudar também ao combate viral e melhorar nossa imunidade. Bom demais! Olha aí, hashtag ficou a dica para você. Vamos pensar já nesse domingão, né? Muita gente vai para o supermercado hoje fazer aquelas receitas da semana ou então a marmitona aí, as marmitinhas da semana. Já vamos caprichar, minha gente. Mas não podemos nos esquecer dela, que é essencial para a nossa vida. Já falamos aqui no Visita Também, água. Não podemos nos esquecer, meu povo. Pelo menos aí uns 3 litros por dia, é isso? Normalmente a gente pede para fazer uma conta, 35 vezes o peso corporal. Mas se não você quiser se pesar, tudo bem. Normalmente 2 a 3 litros ao dia. Com a estação mais fria, muitas vezes utilizar um chá, que equivale. É a mesma coisa. Você pode tomar água ou chá, ele entra na mesma conta. E isso é a base de uma alimentação, isso é a base de uma saúde boa e a base também da imunidade. Eu digo que é água e sono. Os dois têm que estar muito bem para ser uma base sólida. É isso aí, minha gente. Vamos viver com saúde. Denise Real Nutricionista está à sua disposição também. Já são mais de 14 anos atendendo. Quem quiser encontrar com você, tem alguma dúvida, como é que faz para te ver aí? Nas redes sociais, eu já sei. Pode ficar à vontade para acessar. Tem meu site, que é meu nome, denisereal.com.br. E tem também meu Instagram, deniserealnutri. Também pode me chamar por lá que eu respondo. Vou te convidar para voltar, porque temos aí muitas histórias. Denise também é empresária, viu, minha gente? Mas entra lá que você vai saber todos os detalhes. Assim como o do café, o que você teve com a gente aqui no primeiro bloco, viu? É assim o nosso visita. A nossa sala de estar é rápida, é uma conversa gostosa. Obrigada mais uma vez, viu? Eu te agradeço. E você também, viu? Você também volta para estar aqui com a gente no próximo domingo, a partir das nove e meia da manhã. Eu vou estar te esperando com toda a nossa equipe. Um grande beijo, fique com Deus e uma ótima semana. Saúde, saúde, saúde para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho